Olá, tudo bem? Hoje, dia 30 do 9, voltamos até o Carrefour, 12 dias depois de mostrar pra vocês os preços. Vamos estar mostrando novamente os preços do arroz aqui no Carrefour. Arroz branco Carrefour, que é isso aqui, 5 quilos, tá pessoal? 17,69. Lembrando a vocês, novamente, todas as compras limitadas a 5 unidades. O arroz Pantera, que é esse aqui, ele deu uma aumentada também, 29,9. Camil, 5 quilos, tipo 1, 29,9. O saboroso, que é esse aqui, 20,49. O fantástico, hoje está no preço de 23,99, também aumentou. Albarusca, 23,49. Esse todo, 5 quilos, tá? O arroz Broto Legal, 5 quilos, tipo 1, 23,49. Arroz Santo Gourmet, esse abaixou, 19,90. Tipo 1, Tio João, 23,99. Prato Fino, 5 quilos, arroz branco, 23,99. Aqui temos o arroz parbolizado em pório, 21,99. Saboroso, parbolizado, 5 quilos, 20,49. Tio João, parbolizado, tipo 1, 23,99. Esses são os preços do arroz, 5 quilos. Aqui de 1 quilo, Tio João, 5,29. O de 2 quilos, grãos nobres, Tio João, 9,99. Também subiu. Tio João, parbolizado, 5,29, também. Albaruscas, 1 quilo, 5,29. Esse Broto Legal tá sem preço aqui. Arroz Carrefour, tipo 1, 3,89. Olha o Broto Legal aqui de 1 quilo. 5,19. Prato Fino, parbolizado, 5,29. Arroz São João, em pório São João. 1 quilo, 4,79. Encerrando aqui, o Prato Fino, 5,29. Doze dias após a primeira vinda ao mercado, vimos que o preço não abaixou, aumentou o arroz e continua. Vamos mostrar pra vocês aqui uma semana novamente até esses preços estarem abaixando. Tá bom? Então, sigam a nossa página, curtam o nosso canal, se inscrevam para sempre estar vendo as notícias da nossa região e da nossa cidade. Tá bom? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.